Vamos conversar hoje a respeito da vitamina D, ou melhor, hormônio D. É um hormônio, uma vitamina que está muito em voga nos dias atuais, as pessoas falando bastante por conta do Covid, por conta da pandemia, pessoas utilizando a vitamina D por conta própria, é certo usar a vitamina D por conta própria, tem algum risco o consumo de vitamina D? A vitamina D é realmente importante para a imunidade? Ela realmente tem um efeito contra o Covid-19? Tem algum trabalho científico falando da vitamina D? O que é a vitamina D? É um hormônio mesmo? Pois bem, responderei a todas essas perguntas no vídeo de hoje. Continua assistindo, aproveita, curta, compartilha, se inscreve no canal, me prestigia. Meu nome é Márcio Passo, sou médico no Troll, também trabalho com a medicina integrativa e semanalmente estou aqui no YouTube tendo um encontro com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Vitamina D ou hormônio D? Na verdade, a vitamina D não é a vitamina D, na verdade é um hormônio. É um hormônio que tem receptores em todas as células do nosso corpo. Praticamente todas as células do nosso corpo tem um receptor da vitamina D. O que isso significa, doutor? Significa que praticamente todas as células do nosso corpo respondem à vitamina D, respondem ao hormônio D. Ela tem ação na resistência à insulina, ela tem uma ação melhorando a resistência à insulina, trabalhos científicos apontando isso, ela tem uma ação com relação ao metabolismo ósseo, então inicialmente só se falava antigamente da vitamina D, falando de osteoporose, falando de ractismo, e de fato ela tem um efeito muito importante contra o ractismo, contra a osteoporose, contra a osteopenia, mas ela vai muito além disso. Ela também é muito importante para a imunidade, é importante para o ganho de massa muscular, e é importante também para a prevenção contra o câncer. Tem alguns tipos de câncer, e que há trabalhos mostrando a ação da vitamina D também contra o câncer. Pois bem, é esse o grande hormônio que está sendo muito falado, que está sendo muito discutido, praticamente em todas as redes sociais, televisões e tal. E o que é a vitamina D? Pois bem, é esse hormônio que tem a receptura em todas as células, tem trabalhos mostrando a sua ação na melhora da resistência à insulina, melhorando a sensibilidade da célula, então naquele paciente pré-diabético, naquele paciente diabético que de repente não responde bem ao tratamento, claro que é associado sempre à mudança alimentar, pensando em diabetes, pensando em resistência à insulina, a alimentação é sempre o principal, mas a vitamina D é um grande aliado nesse processo. Também é importante no ganho de massa muscular, tem trabalhos mostrando que a vitamina D, apenas a reposição de vitamina D em pacientes com sarcopenia, ou seja, tem até um vídeo aqui, o link, siga o link aqui que tem aqui de vídeos anteriores meus, em que eu falo da sarcopenia, e tem um trabalho mostrando que pacientes com sarcopenia, ou seja, pacientes com baixa massa muscular, pacientes idosos, principalmente idosos, mas pode ser pacientes também com alguma doença crônica, que tem uma força muscular muito diminuída, apenas com a reposição da vitamina D, houve um ganho de força muscular, houve um ganho de massa muscular, apenas com o uso da vitamina D. E o principal, que é o que vem sendo falado, é a questão da imunidade. Então a imunidade hoje é o que mais é falado a respeito da vitamina D. Eu considero a vitamina D um dos principais hormônios reguladores da imunidade do nosso organismo. Tem trabalhos mostrando, inclusive, e inclusive eu utilizo no meu protocolo, doses mais altas de vitamina D para pacientes com doença autoimune. Então eu acompanho pacientes com lúpus, eu tenho pacientes com psoríase, e eu utilizo doses até mais altas de vitamina D com o objetivo de controlar a doença. Então a vitamina D, de fato, tem uma importante ação no sistema imunológico. E também no Covid. O Covid, assim como todas as doenças virais, como doenças infecciosas, elas dependem muito da nossa imunidade, da nossa imunidade inata. A imunidade inata, não só apenas para que vocês entendam bem, existe a imunidade inata, que é a imunidade que a gente nasce com ela, que é a nossa imunidade básica, que é a nossa imunidade que está pronta para agir contra qualquer vírus que existe ou que existirá essa nossa imunidade inata. Inclusive é a imunidade que está mais presente nas crianças. E as crianças foram, talvez, talvez não, com certeza, foi o grupo que menos sofreu com Covid, foi o grupo menos afetado. E é um grupo que tem uma imunidade inata muito boa. E a vitamina D vai atuar nessa imunidade inata. Ela vai fortalecer o nosso sistema imunológico, vai favorecer o nosso sistema fagocitário, nosso sistema de macrófagos, linfócitos, que atuarão contra esses agentes externos, que podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser qualquer outro agente. E existe também a imunidade adquirida. A imunidade adquirida surge após o contato com a substância, após o contato com o patógeno, após o contato com o agente agraissor. Essa é uma imunidade, como o próprio nome fala, adquirida. A gente não nasce com ela, se desenvolve ao longo dos anos. A vitamina D vai fortalecer o sistema imunológico inato. Inclusive tem um trabalho científico lançado em outubro de 2020, ano passado, recente, um trabalho feito no hospital da Espanha, que foi bastante vinculado em todas as redes, jornais, televisões do país, mostrando que, comparando os pacientes internados por Covid à população geral, mais de 80% dos pacientes internados tinham deficiência de vitamina D. Então isso só comprova o que vários outros trabalhos científicos apontam. Existem milhares de artigos científicos. Só no PubMed, que é uma plataforma de acesso gratuito de artigos médicos, que qualquer pessoa pode acessar, tem mais de 80 mil artigos apenas falando de vitamina D. Falando de tudo isso. Falando de imunidade, falando de metabolismo ósseo, resistência à insulina, ganho de massa muscular e até de prevenção do câncer. Mas falando precisamente desse trabalho científico realizado no hospital da Espanha, observou-se isso. Porque mais de 80% dos pacientes internados por Covid-19 tinham deficiência de vitamina D. E o artigo foi mais ainda, foi além. O artigo ainda apontou que quanto maior a deficiência de vitamina D, maior o tempo de internação desses pacientes. Então eu realmente acredito, e existe um embasamento científico forte para isso, que a vitamina D, o hormônio D, melhor dizendo, é sim importante para a imunidade. Claro, reforçando, não é apenas o hormônio D, não é apenas a vitamina D que vai fortalecer a sua imunidade. A vitamina C é importante, as vitaminas do complexo B, o balanço hormonal é importante, a boa alimentação, o bom sono, a boa atividade física, a imunidade seria o conjunto de tudo isso. Mas a vitamina D, o hormônio D também é fundamental para a imunidade, ainda mais nesse período atual de pandemia. Um outro trabalho interessante é mostrando o papel da vitamina D na prevenção contra o câncer. Tem um trabalho científico muito interessante que observou-se o seguinte, que pacientes com, observou-se que pacientes ao longo da linha do Equador, a linha do Equador é o local onde se tem a maior incidência de radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta ao nível da linha do Equador, ela recebe uma incidência mais perpendicular, que é nessa incidência perpendicular da radiação ultravioleta que principalmente favorece a produção de vitamina D, que vamos conversar um pouquinho mais adiante. Pois bem, essa produção de vitamina D, quando a incidência da radiação ultravioleta é perpendicular, garante uma maior produção de vitamina D. e observou-se que há mais casos de câncer em regiões temperadas, principalmente de região anorretal, em clima temperado, há mais casos de câncer de região anorretal em regiões de clima temperado do que na região da linha do Equador. O estudo procurou observar e constatou que os pacientes, as pessoas, a população presente ao longo dos países que habitam a linha do Equador, tem níveis de vitamina D maiores do que aqueles países, do que aquelas pessoas que habitam regiões de clima mais temperado. E é interessante, porque geralmente os países de clima temperado, inclusive, são países considerados mais desenvolvidos, países que têm uma estrutura melhor, saneamento básico melhor, a condição da população é melhor. E mesmo assim, observou-se uma incidência menor de vitamina D em países ao longo da linha do Equador, que são países mais subdesenvolvidos em geral. Isso é muito interessante e é mais um trabalho mostrando a correlação entre os níveis de vitamina D e a prevenção do câncer. E falando de vitamina D, aproveitando esse gancho da radiação, 90% da nossa vitamina D é produzida na pele, vou até deixar destacado aqui. Então, 90% da nossa produção de vitamina D se dá na pele através do sol. Então, o sol incidindo na pele. O sol, o principal horário para se ter uma produção de vitamina D adequada é o horário de meio-dia, exatamente porque no horário de meio-dia a incidência da radiação ultravioleta é mais perpendicular. Isso favorece uma maior produção de vitamina D. Teoricamente, para termos uma produção de vitamina D adequada sem necessidade de reposição, seria a exposição ao sol no horário de meio-dia em torno de 30 minutos com uma área de superfície corporal exposta. Então, o homem de sunga, a mulher de biquíni, uma área de exposição solar maior. O que não é muito viável e eu também não estou dizendo que eu recomendo isso. No meu protocolo, nos meus pacientes, eu acabo orientando principalmente a reposição de manipulados. Por quê? Porque o horário de meio-dia, principalmente aqui na região nordeste e no Brasil, de modo geral, onde a incidência do solar é muito maior, se tem um risco maior de câncer de pele. Então, eu particularmente acabo recomendando principalmente a suplementação via manipulados, em que você consegue garantir um nível adequado de vitamina D, um nível muito bom de vitamina D, consegue até atingir doses maiores para doenças autoimundas, como eu havia falado anteriormente, sem ter nenhum comprometimento com o tânio, sem ter nenhum comprometimento da pele. E apenas 10% da vitamina D se dá através da alimentação. Então, através da alimentação também é possível obter a vitamina D. Na verdade, a vitamina D que a gente obtém através da alimentação é a vitamina D2. A vitamina que a gente obtém a partir da pele é a vitamina D3. Então, através da alimentação, a gente consegue obter a vitamina D2. A vitamina D2, a gente consegue obter através do salmão, através de alguns vegetais, através dos ovos, até o leite, ele pode ter vitamina D. Em quantidades bem pequenas, a gente consegue obter a vitamina D2, essa vitamina D2 vai ser convertida em D3, e depois ela vai ser convertida na sua forma ativa, que é a forma 1,25 de hidroxivitamina D no fígado, ou no rim, melhor dizendo. E a vitamina D3, ela é produzida na pele, ela é produzida na pele através dessa exposição da radiação ultravioleta. Pois bem, temos que fazer a reposição de vitamina D, eu não recomendo a reposição de vitamina D em altas doses sem acompanhamento médico, porque altas doses de vitamina D pode levar a um quadro de intoxicação e pode suprimir o paratormônio. Paratormônio é um hormônio fundamental para a reabsorção óssea. Ele é fundamental para que o nosso nível de cálcio esteja circulando no sangue de forma adequada. O cálcio que é importante para o metabolismo ósseo, para prevenir osteoporose, osteopenia, que é importante para a coagulação, é importante para a contração muscular. Então, toda vez que você está pegando peso na academia e você contrai a musculatura, você está sendo utilizado cálcio naquele processo. Se não houver cálcio, não tem contração. Toda vez que você se corta e imediatamente, logo depois, o sangramento para, ou seja, há um processo de coagulação ali, para que haja aquela coagulação ali, também é necessário o consumo de cálcio. E quem garante que esse cálcio seja liberado na corrente sanguínea, nas doses ideais, nas doses adequadas, é um hormônio chamado paratormônio. Então, quando você aumenta muito a vitamina D, você acaba diminuindo o paratormônio. Então, existe esse controle aqui. Aumentou muito a vitamina D, você diminui muito o paratormônio. Então, como é que eu faço no consultório? Como é que eu faço no acompanhamento com os meus pacientes? Eu estou sempre fazendo essa associação. Avaliando os níveis de vitamina D com o paratormônio. É importante observar isso, por quê? Porque se a sua vitamina D aumentar no nível um pouco mais alto, mas o seu paratormônio estiver dentro de um nível equilibrado, não tem problema. Você não vai ter nenhum problema com relação a sua imunidade, você não vai ter nenhum problema de intoxicação, você não vai ter nenhum problema com relação ao metabolismo ósseo, desde que haja esse equilíbrio. Portanto, se você faz uso de vitamina D em doses altas, porque está preocupado com o Covid, porque está preocupado com a sua imunidade, porque você viu no jornal, porque você viu em algum local que a vitamina D é importante para a imunidade, saiba que, de fato, primeiro de fato, que de fato ela é importante para a imunidade, mas saiba que você precisa de um acompanhamento médico para estar avaliando o paratormônio para você não estar evoluindo para outro problema. Então, é importante a reposição da vitamina D? Com certeza é importante eu reponho a vitamina D de praticamente todos os meus pacientes, claro que tendo indicação, claro que acompanhando através dos exames. É importante que todos tenhamos uma vitamina D em níveis adequados e sempre acompanhando com o paratormônio. Ok? Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, é um vídeo que procurei mostrar a importância do hormônio D, procurei enfatizar que a vitamina D, o hormônio D, ele não é só para a imunidade, ele também é importante para a imunidade, embora a imunidade seja o ponto fundamental nesse período atual que nós estamos vivendo de pandemia, mas é importante para tudo isso, resistência à insulina, diabetes, ganho de massa muscular, saúde como um todo. Então, se você não toma a vitamina D, procura um médico para te orientar no consumo da vitamina D. Nunca utilize por conta própria, porque dessa forma você poderá estar perdendo os benefícios e acabar tendo também alguns malefícios. Pois bem, pessoal, até o próximo vídeo, se gostaram, curta, compartilha, tchau! Tchau! Tchau!